A obesidade é uma pandemia que preocupa órgãos mundiais de saúde. Agora, uma nova pesquisa do Instituto Datafolha revelou que, aqui no Brasil, a realidade também é delicada. Levantamento realizado com a farmacêutica Novo Nordisk mostrou que 59% dos brasileiros têm peso e altura compatíveis com sobrepeso ou obesidade. Apesar desses dados, apenas 11% dos indivíduos tiveram um diagnóstico formal de uma das condições citadas. Os números divulgados pelo Datafolha são compatíveis com estatísticas mais recentes da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o Vigitel de 2023, monitoramento feito anualmente pelo Ministério da Saúde. Nele, foram apontados que 61,4% dos adultos possuem um IMC superior a 24,9% e 24,3%, que representa sobrepeso. Esse levantamento chama a atenção não pelos aspectos físicos, mas devido aos riscos aumentados de doenças cardiovasculares, diabetes e outras doenças crônicas. A obesidade é uma doença crônica e neuroquímica que não tem cura. O componente neuroquímico da doença respalda o grau de complexidade no tratamento, já que não se trata apenas de um comportamento ou, tampouco, falta de vontade, mas sim de mecanismos biológicos preponderantes, que exigem acompanhamento crônico e contínuo. E esses dados revelam, por fim, a necessidade de intervenções e políticas públicas na conscientização e cuidado com as doenças. Infelizmente, é notado que as pessoas apenas se preocupam com o problema quando outras doenças começam a surgir, uma realidade que precisa mudar. Para mais informações sobre saúde, confira lá no metropolis.com.